Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft, junto com o moço Mike Fala galera, com o moço Mike, junto com o Celpit, o Felps e o Fê Batista, em uma nova série E galera, o nome dessa série se chama Tente Não Rir, que é uma série inspirada na série do canal Sky Does Minecraft Ele tem uma série que tem o mesmo propósito, a mesma ideia que essa série, então a gente usou a série do canal dele como inspiração Aqui na descrição do vídeo vai estar o canal do Sky Does Minecraft, que é o idealizador dessa série Eita, mas enfim, como que funciona a série Tente Não Rir, vamos explicar então pra galera Mike, como que funciona a série Então explica aí Mike, como que funciona Basicamente funciona da seguinte forma, tem uma pessoa alvo que o seu objetivo é fazer ela rir Se você fazer ela rir, você ganha um ponto, mas se ela não rir de nenhuma piada, ela ganha um ponto E quem atingir o máximo de 3 pontos, ganha o minigame, né moço Exatamente, a gente tem vários modos instalados, e o Celpit, o Batista, o Felps, o Peck e o Mike vão poder utilizar diversos artifícios pra fazer as pessoas rirem Vou explicar de uma maneira que vai ficar mais fácil de vocês entenderem Vamos formar um círculo aqui, cada pessoa vai ficar em uma ponta E depois, em algum momento aleatório, uma pessoa vai vir pro meio, como por exemplo o Celpit O meu objetivo é fazer o Celpit dar risada Se o Celpit não dar risada, eu volto pro meu lugar, depois vai o Felps Se o Felps não conseguir o Batista não conseguir, nem o Mike, o Celpit ganha um ponto Porém, se o Felps for fazer o Celpit rir, o Felps ganha um ponto Quem chegar a 3 pontos primeiro, ganha Lembrando que a gente pode utilizar somente itens aqui, que a gente tem a disposição como mods e tudo mais Pra fazer as pessoas rirem A gente tem vários mods, eu não vou entrar em detalhes quais são Vocês vão perceber ao longo do vídeo, que a gente vai ter alguns bem legais Pra fazer a galera rir Lembrando também que a galera preparou já vários itens antes do vídeo começar E ninguém sabe qual que é o projeto e o plano que cada um tem pra fazer a sua piada Então vai ser uma coisa que tá todo mundo ansioso pra ver Entenderam? Isso mesmo, vai ser que tá Já que o Peck tá gravando, eu acho que ele deve começar É, então Ah, beleza, beleza Pera, lembrando Você vai ser o alvo, você vai ser o alvo Quem fez a piada Que bonitinho seu microfone, Peck Ah, é assim que eu tô gravando, né É, legal, legal, legal Ó, quem faz a pessoa do meio rir, vai pro meio depois É, e ganha um ponto Ah, verdade, verdade O Felps falou uma coisa de verdade Se o Felps fizer, é o rir, ele que vem pro meio, ele que vai levar a piada Então, ok, vou ficar aqui Beleza, galera, vamos começar Lembrando que aí, a lista de ordens de quem vai primeiro e quem vai segundo é pelo Tab aqui, ok Então começando pelo Mike, que é o segundo aqui, depois de mim Opa Pra eu fazer você rir, Peck, eu vou te levar pra um cenário Todos me acompanhem Ah, vamos lá Eu tô curioso Lembrando que eu não posso rir Chegaram no meu laboratório, todos pegam a cadeirinha aqui Tá, vamos lá O Mike, o Peck fica no meio Se o Peck rir É, a galera do outro rir A outra galera pode rir, eu não posso Vai, Mike, tô pronto É, senta aí então, galera Esse aqui é o experimento que eu tô estudando há anos Que é a poção da beleza Eu vou entrar nessa porta, tomar uma poção E quando eu aparecer aqui do outro lado Eu vou aparecer uma pessoa totalmente linda e magnífica Enfim, vamos lá Vou tomar a poção aqui Eu amo Eu acho que deu certo Eu não tô entendendo Ok, ganhou Ganhou um ponto Um ponto pro Mike que fez aqui o experimento secreto Lembrando, galera, que essa aqui é uma série experimental Eu vou pegar uma dessas pra mim Eu vou pegar uma dessas pra mim e vocês vão ver depois Ok, o cara já vai utilizar Então um ponto pro Mike que fez eu rir Então todo mundo volta aqui O próximo da lista agora o Mike fica no meio E quem vai fazer ele rir pela ordem é o Batista Batista, então vai lá É muito bom Eu vou fazer uma coisa muito especial Olha pra mim Bom, você tá vendo minhas costas Eu tô usando um item aqui atrás, né, certo? Uma seta Mas pra onde essa seta tá apontando? Pra sua cabeça Tá secanagem Tá secanagem Ah, mano E o Felps gosta da coisa Ok, o puto pro Batista O próximo da lista agora é o Felps seguindo a ordem Vamos lá, então Eu? Tá, vamos lá Batista Oi Queria estar morta O cara do nada Surgiu um milhão O cara realmente morre É Ok O Felps fez a piada Beleza, galera Mas a gente tá usando vários mods Já deu pra perceber uns dois, três aí, né Enfim, Felps Você agora vai ser no meio E quem vai tentar fazer você rir é o Felps Ah, ela veio, ela veio Ó Pera, 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 pera Pronto Ó, ó Seguinte Eu escrevi aqui Um livro chamado A melhor piada do mundo Você tá pronto? Tá Eu vou te mandar Você pode ler em voz alta Você pode ler em voz alta Ok, ok Vou ler em voz alta Era uma vez um cachorrinho Au, au, au Você entendeu a graça? Achou a graça? Não Então eu faço o seguinte Vai lá pra trás Daquele quadro vermelho A gente pode ir junto? Pode ir, pode ir junto Pode ir junto Atrás do quadro? Tem que entrar aqui no quadro? Não, é aqui atrás Aqui atrás, ó Atrás do meu vermelho aqui, ó Que é onde eu tô olhando Onde eu tô olhando? Onde eu tô olhando? Você acha gra... Ah não, você tá sacanagem Que tinha um cachorro chamado graça Não, não, não Eu juro que não olhou Foi bom, mas não Ah não Como assim? Você não achou a graça? Eu consegui Consegui Eu com muito medo Achando que eu vou ver um cachorrinho morto Aqui no Minecraft E que tem um filhotinho escrito gra... Ó a casinha da graça Ó a casinha da graça, Felpys Para Ah, não acredito Para Olha aqui O Felpys é um cara Difícil de rir, hein Bom, mas o Selbit não conseguiu Então nenhum ponto pra ele Não acredito, tô triste Vamos matar Não, não, não Continua vivo Que eu sei que você tem mais piadas Bom, o próximo então sou eu Então, Selbit Seguinte Eu preparei uma placa aqui Que vai fazer Felpys É, o Felpys agora O Felpys não riu Sou eu, sou eu Sim, então Eu preparei uma placa aqui Que vai fazer talvez você rir E a galera também Enfim, eu não vou entrar muito em detalhes aqui Ah não Ah não Ah não Eu sei Não Foi que quebraram a placa Ele tava Ele morreu Ai, morri também Ai, pera Deixa eu ver Pra que não vier a foto do Mike morrendo Não sei o que aquilo lá Mas enfim Consegui o meu ponto Valeu a pena Ok, então Beleza Agora eu vou pro meio Eu não posso dar risada E quem vai começar é o Mike Então vai Mike Peraí, vem que eu vou fazer outra piada Aqui é o meu laboratório de novo O laboratório é o laboratório, né? O laboratório é o lugar das piadas Peraí Peraí Antes de você ver Peraí, fica fora Fica fora Entra aqui não Entra aqui não Deixa eu arrumar uma coisa aqui Ó, antes de você ver a piada Eu quero que outra pessoa venha Eu tô Eu vou Eu vou Peraí, peraí Uma dica Uma dica Entre aí dentro E você vai encontrar uma pessoa Você dá um hit nela Depois você clica no lado direito Tá, peraí, peraí Tira a chuva Tira a chuva Tira a chuva Tá chovendo Vai Vai Tô nervoso Tira a chuva Tira a chuva Ó, você vai entrar Você vai encontrar uma pessoa Você vai dar um soco nela E clicar no lado direito Vai, Celso Pode ir lá, vai Posso ir, posso ir Pode Vai lá, vai lá O que que é isso? Eu falo O que que é O que é O que é Dá um hit nele O que que lati nele O barulho foi esse O barulho Eu não entendi É o mesmo fake Eu tô comendo Genial Muito genial O machado esquece Mas a árvore recorda Ó, qual que é o sentido disso? Por que tem um cara chamado Zidane aqui? Grande Zidane Pensador contemporâneo É Orc nas horas vagas também Que merda Deizado Tem tema Não faz sentido Mas isso é bom É o provérbico É o provérbico Ó, o Mike já tá com dois pontos Ok, então vai lá Mike No meio E o próximo é o Fê Batista Gente, eu esperando O Phelps rir aqui, ó Morrendo, já morta Eu te odeio, Phelps Para, Mike Você tá com o meu livre nas costas ainda Mike, eu vou te levar Pra um lugar especial Vem cá Eita Só o Mike, né? Vamos lá Só eu Vem todo mundo Mike, esse lugar aqui É onde eu venho Nas minhas horas vagas Sabe por quê? Por quê? Eu visto minha roupa O melhor é que ele botou até uma saia pra dentar, mas não foi Essa aí não convenceu não Não foi Não foi Ok, Batista Você não conseguiu Enfim Não ganhou a pontuação Lembrando que todo mundo conseguiu um ponto menos o Celbit Oh, não Injusto Injusto A minha piada foi Oh, ele achou a graça A graça Ele achou a graça Mas não foi Era mó pequenininho Era mó pequenininho Foi muito perto Mas é que tá O Celbit vai ter sua chance de redenção Porque o Phelps pode vir agora E mesmo ele acertando O Celbit ainda vai ter uma chance Então vai Mike continua Então vai Phelps Sou eu? Uhum Só presta atenção aqui Só presta atenção nisso aqui Gente Não Agora ele carregou O que eu tô carregando aqui ainda? Só espera Ah, não O que é isso? Ele pegou a foto do Alan O que ele tá fazendo com o braço dele? A minha vingança A minha vingança será cruel, Phelps Ok, essa foi boa Essa do Alan foi boa O melhor foi o Mike quieto Por vários segundos Dentro da hora dele começa a rir Porque eu pensava Mano, será que não foi? Será que ele não achou a graça? É que ele tinha carregado a imagem ainda Eu, eu, eu Phelps Agora é Celbit Tá, pronto Agora Agora eu vou usar o O segredo Eu vou usar o secreto Qual que é o secreto? Não Só ler Deixa eu ler esse livro Não pode ler, é o segredo? Não pode ler É o segredo, é o segredo Deixa eu ler Não pode Não posso ler Que merda Não pode Não, não Joga lá Joga no fogo Consegui Consegui Eu acho que houve um apelamento aí O famoso apelamento O apelamento da apelação Tem que queimar Tem que queimar Joga aí Ok Bom, agora então Eu vou fazer Eu vou fazer o Celbit Celbit, é uma coisa perfeita Celbit, vem cá Eu vou me segurar Vai Não, vem cá Eu vou te levar para um lugar Um pouco complicado Eu vou levar você A um lugar Onde algumas pessoas Que veem os seus vídeos Ficam Então ali no lixo Abra a porta E veja a situação De um inscrito seu Ao ver um vídeo seu Onde você dá risada Meu Deus Meu Deus Clica no botão direito Para conversar com eles Calma Eu não consigo clicar Só clicar Clica por cima Tem que clicar por cima Clica por cima Quase Ok, e o de baixo E o policial morto Que tentou ajudar a mulher Que estava sangrando De tantos gritos O policial morto Ah não Ah não Ah não O menino grita mais alto Do que um Boeing 747 Pousando no meio da água Um Boeing 747 Meu Deus Que horrível Eu não sei Eu pensei em alguma coisa alta E veio um Boeing Foi uma risadinha Mas odeio Ah foi bom Então valeu Ao contrário do Felps Lembrando também Tem um detalhe Tem um detalhe Enfim Eu não tenho tantas Piradas boas assim A melhor coisa Gente Deu uma risadinha Se o Mike Peck Ou eu Acertar leva É verdade Enfim Para finalizar agora Eu vou para o meio E o Mike vai tentar fazer o rir Então se eu der risada Não rir Eu vou usar Pirada fácil Eu quero que todos Fiquem do lado do Peck E fique atentamente Andando para mim Ah Ah não Eu estou sentindo Eu já sei o que que é Não Para Eu vou dar risada com isso Segura o Peck Você vai rir no piano Vou ficar braço Vocês virem no meu pé Vai rir novo Desmaiei Desmaiei Muito bom Ele continuou flutuando Ah não É o espírito Ah não galera Bom O Mike Caraca O Mike conseguiu 26 pontos Agora O Mike O Mike zerou o jogo Mas enfim galera Curso a gente encerra O nosso primeiro episódio De talvez uma nova série Que é o Tente Não Rir Lembrando que essa série Ela vai continuar Com o apoio de vocês Com as opiniões de vocês Aqui nos comentários Lembrando que a gente pode Traz novos participantes Participantes que já tiveram Aí no esconde-esconde E outras pessoas Lembrando que a gente vai adicionar Outros mods São outras piadas Então pode ser uma coisa Bem legal Mas enfim galera Se vocês gostaram do vídeo Deixem favoritos Lembrando que na descrição Tem o canal de todos os participantes Até o próximo vídeo E tchau Tchau galera